Olá, hoje vamos estudar os volumes de prismas e cilindros. Vamos começar por recordar o que são poliédros e não poliédros. Então, poliédros são todos sólidos constituídos apenas por superfícies planas, como é o caso dos prismas e das pirâmides. Enquanto que não poliédros são sólidos constituídos por superfícies planas e curvas, que é o caso do cilindro ou do cone, ou só curvas, que é o caso da esfera. Os prismas. Existem prismas retos e prismas oblíquos. Quando é que os prismas são retos? Quando as bases e as faces laterais são perpendiculares. Portanto, vemos aqui, o prisma triangular é reto, porquê? Porque a base e as faces laterais são perpendiculares, assim como o cubo, como o prisma pentagonal e como este prisma hexagonal. Reparem que as bases e as faces laterais são perpendiculares, portanto, são prismas retos. Aqui embaixo temos um prisma reto irregular e um prisma reto regular. Porquê? No primeiro caso, o prisma reto irregular, as bases são o quê? São polígonos irregulares, ou seja, os lados e os ângulos não são todos iguais, não são congruentes. Já no segundo caso, as bases, portanto, neste caso é um pentágono irregular, portanto, lados e ângulos congruentes. Portanto, quando os prismas são retos, as faces laterais são retângulos. Aqui vemos dois prismas óblicos, portanto, se reparem, as bases e as faces laterais, a área extra-lateral não são perpendiculares. Nestes casos, embora aqui as figuras não pareçam, portanto, as faces laterais são paralelogramos. Vamos, então, dar início ao volume. Vamos estudar primeiro o volume dos prismas e dos cilindros. Então, o que é que é o volume? O volume é a quantidade de espaço que ocupa um sólido, certo? E o que é que é a capacidade? A capacidade é a quantidade do líquido que um recipiente pode conter. Então, nós podemos perceber como calcular o volume de alguns sólidos tendo por base o conceito de capacidade. Agora, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu pretender encher este prisma com água, o que é que vai acontecer? A água entra, espalha-se pela base e sobe com um suante altura. De igual forma, acontece com um cilindro. Com um cilindro, portanto, o líquido ou a água, qualquer coisa entra, espalha-se pela base e sobe com um suante altura. Portanto, a fórmula geral do volume, para o caso dos prismas e dos cilindros, é o quê? A área da base vezes altura. Porquê? Pelo que eu já expliquei. É preciso ter cuidado, porque embora a fórmula geral, digamos assim, seja a mesma, a área da base vezes altura, o volume não se calcula para todos de igual forma, porque reparem que a área da base varia, varia consoante o sólido. Neste caso, no primeiro caso, temos um prisma, um prisma retangular. Portanto, a área da base, vamos ter que aplicar a área de um retângulo. No segundo caso, temos um cilindro, portanto, vamos ter que aplicar a forma da área do círculo, porque a base é um círculo, portanto, πr². Tenho aqui dois exemplos que podem determinar, se consegue. E por hoje terminou.